E aí, quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca e esse daqui é o BD e eu tô trazendo hoje um vídeo muito especial de retorno de um quadro que eu gosto muito de fazer e pesquisar aqui pro canal, que é o Foi Preta Quem Fez. E assim, desde o primeiro vídeo do Foi Preta Quem Fez, várias pessoas já viravam e pediam pra trazer uma lista com mulheres negras, pesquisadoras, cientistas, aqui do Brasil. O primeiro vídeo, pra quem não lembra, era um vídeo trazendo uma lista de mulheres inventoras, basicamente várias dos Estados Unidos, por conta do filme Estrelas Além do Tempo, Hiding Figures. Eu vou deixar o link pra esse vídeo aqui no cartãozinho. Essa lista vai trazer mulheres nas ciências exatas e nas ciências biológicas humanas. Parte dela foi baseada numa matéria do É o País, que também saiu na época do lançamento do filme Estrelas Além do Tempo. Ela vai estar aqui, todas as referências sobre pesquisadoras negras vai estar aqui embaixo também na descrição, para podermos disseminar ainda mais o conhecimento sobre o que é pesquisa negra no Brasil. É importante lembrar que no Brasil, somando a proporcionalidade de pretos e pardos no Brasil, e dentro dessa compreensão do IBGE, é que nós temos 52% de negros no Brasil. Só que foi apenas em 2013 que a gente começou a poder ter uma dimensão da quantidade que se tinha de pesquisadores negros no nosso país. E segundo o estudo realizado em 2015, nós somos um pouco mais de 5 mil mulheres negras desenvolvendo pesquisas na área de exatas. A gente vai conhecer um pouquinho delas aqui. A primeira cientista que eu vou trazer para vocês, ela trabalha numa das instituições mais respeitadas de exatas e tecnologia aqui do Brasil. Ela trabalha no ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O nome dela é Sônia Guimarães. Ela foi a primeira mulher negra a receber um título de doutorado em Física no Brasil. Isso não é qualquer coisa. E ela estudou toda a vida dela em escola pública e sonhar em engenharia civil. Ela foi fazer Física porque ela descobriu que era mais fácil entrar na faculdade por meio das licenciaturas. E aí decidiu fazer Física porque tinha algumas coisas a ver e tal. E quando entrou na faculdade, ela se apaixonou por Física durante o segundo ano. E hoje é uma das professoras lá do ITA. Vou deixar aqui, tem entrevista com ela no Brasil de Fato, quando ela falando sobre a questão da necessidade de você falar sobre as mulheres negras que fazem exatas, que fazem pesquisa, né? Durante o lançamento do Highland Figures. Eu vou deixar o link do Brasil de Fato por aqui. A segunda mulher negra que eu vou trazer é a Anitta Canavarro. Ela é professora de Química na Federal de Goiás. E ela é presidenta da ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Vou deixar o link para o site da ABPN também aqui embaixo. Lá você tem acesso a todas as publicações da associação sobre a questão científica e afins. Vale a pena dar uma fuçada ali naquele espaço, né? A Anitta era moradora da Baixada Fluminense e se dedicou a ciências exatas, ao perceber que as carreiras ligadas à licenciatura eram também as que tinham a menor concorrência para poder entrar na faculdade, né? E entrar na faculdade, para a gente que é povo preto, é muito importante, porque garante uma parte da nossa cidadania, tanto que estamos aí pela luta pelas cotas e tal há um tempão, né? Aqui em São Paulo ainda não está bem resolvido isso, faltar USP, tomar vergonha na cara. Hoje ela se dedica ao estudo dos processos de transformação de matérias, que foi o que fez ela se apaixonar por química e pela área, né? E ao debate sobre descolonização curricular, né? Que é a lógica de você colocar a população negra como protagonista e parte dos processos de formulação tecnológica. E ela tem um trabalho super interessante porque ela vai localizar muita coisa que, por exemplo, é utilizada hoje na indústria mais pesada, mineração, etc, etc. Tem muito a ver com processos desenvolvidos pelos negros africanos há muito tempo e isso a gente não estuda. A outra mulher que eu trouxe para a gente saber nessa lista é a Denise Fungaro. Ela também é do mundo da química, ela entrou no curso da USP em 1983, era a única mulher negra no curso naquele momento e durante toda a sua passagem acadêmica ela nunca teve um professor negro. Ela fala que demorou muito tempo para ela perceber as diferenças que existiam ali, mas ela percebia que ela era a única pessoa negra que estava cursando e tal. E ela acabou de receber o prêmio Curte Polizé da Associação Brasileira de Indústria Química e ela fala que uma das vontades maiores dela é servir de exemplo para a filha dela para virar e ó, é possível a gente ocupar lugares que normalmente as pessoas acham que a gente não pode ocupar. E aí a gente vai sair um pouquinho das exatas e vai falar sobre medicina. Kathleen Conceição, ela é super famosa aí pelas redes porque ela é uma das poucas dermatologistas, se pá, é a única dermatologista especialista em peles negras. Ela é pós-graduada na UF, foi chefe do primeiro ambulatório de dermatologia da pele negra lá no Rio. Ela faz parte da Sociedade de Dermatologia do Rio de Janeiro e da Sociedade Brasileira de Laser. E para terminar, eu trouxe de um outro lugar, inclusive porque eu acho que é importante a gente tirar de invisibilização uma série de mulheres aí que contribuíram muito para o avanço da ciência no Brasil. Lembrar que ciência não é apenas física, química, biologia, medicina, isso vai também para humanos. E eu vou trazer aqui para falar para vocês sobre a Virgínia Leone Bicudo, ela foi socióloga e além de ser socióloga, ela foi a primeira mulher a fazer análise na América Latina. Ou seja, ela foi a primeira mulher a compreender o aparelho psíquico e como isso se dava nas relações sociais e raciais na América Latina. Ela também foi a primeira psicanalista não médica aqui no Brasil. Isso é um dado super interessante. E ela também foi a primeira pessoa a escrever uma tese sobre as relações raciais no Brasil. E esse foi o Foi Preta Quem Fez dessa semana. Semana que vem tem outro vídeo, na outra nós voltamos com o Foi Preta Quem Fez, várias pesquisas de coisas que vocês já me pediram, que eu estava super atrasada, mas que vai rolar. Já estou organizando direitinho as pesquisas para vocês depois terem links para passarem para as suas amigas. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Se inscreve aqui embaixo no canal para fortalecer e a gente ir crescendo o nosso quilombo aqui dentro do YouTube e se encontrando por aí. Comenta temas para o Foi Preta Quem Fez que vocês acham legal pesquisar. Já apareceu pedindo para fazer mais listas sobre compositoras negras, sobre mulheres negras em TI. E proponham aí que eu vou pesquisar e esse espaço é nosso e a gente vai trocando junto, né? Não esquece de seguir nas redes sociais. Sempre tem coisa lá. Estou sempre comentando o que está acontecendo no mundo do ponto de vista racial, feminista e tal. O que significa a gente nesse mundão aí. Eu vou deixar a playlist do Foi Preta Quem Fez e o último vídeo do canal aqui para vocês. É isso. A gente se vê semana que vem com mais um vídeo. E fui! Mua!